Olha lá, os pipa ali, tudo de país, daqui é do meu pai Olha lá os pipa lá Olha lá os pipa lá, mano Olha o tanto Olha um ali Esse aqui é do meu pai, tá sem força Ele tá descarregando a linha Olha, fica vendo Olha lá, olha lá, olha lá Olha o tanto pipa, mano Tá cheião de pipa, ó Olha isso aqui Olha isso, mano Olha lá, olha lá Só pra tu ver Dá um joia aí, pai Dá um joia aí, Tony Tem um já Aí é aqui, ó Lá embaixo, lá, ó, os caras Olha os caras lá embaixo Enquanto o cara lá embaixo Olha Olha a pipinha do meu pai aqui, ó Não, esse daqui é o de um cara É tudo país, é tudo país, ó Tudo país, ó Olha lá Falou Olha como a gente tá Diga pros meninos, diga Ai, 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 pelo amor de Deus Não dá nem pra contar Tão de pipa que nós chefó aqui hoje Olha isso, olha Tá vendo aí? Olha, olha aí, olha aí Rapaz Eu peguei cinco de uma vez só, mano Ainda bem que tem os meninos aqui pra falar a verdade, viu, cara Rapaz, velho Terro dos dutos É só pelota da hora, meu truto Olha aqui E esse aqui? Olha aqui, ó Cê é doido, mano Com os pipa de jala que tem aí, uns 30, né? Salve, salve Domingos O maior evento de pipa da Zona Leste aqui no Olaria hoje, ó País de Malta Amizade pipa e resenha, olha como nós tá aqui Só o vento que Que deu aquela É nóis, rapaziada Parabéns aí pelo evento aí, tio Gui, Gordo Deu, toda rapaziada do Olaria aí, ó Tamo junto Salve, rapaziada Como é que o bagulho tá Cadê o dedo? Sem pipa no Olaria, não tem nenhum pipa Tá, tá fraco, tá fraco Tá fraco Tá fraco, ó Tá fraco, bagulho Tá fraco Tem pouca gente O cara é... Se liga, rapaziada Se liga, rapaziada Seró passado, ó Caralho, mano Como que é? Não, não precisa dar nada, não Aí rapaziada Calma, Maruel É o que papai fez Viola aqui ainda Acabando, tá acabando 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 Ó a pipa da gente Ainda aqui, ó Em cima da cabeça Da cabeça Da horinha Fiquei com nenhum Que raiva Ah, tô vendo Beleza É o do André aí, ó. É o do André aí, ó. Eita, bagaceira. Olha o do Magrinho aí, mostra o rapaz. Mostra, mostra, mostra. Mostra, mostra o rapaz. Olha o do André aí. Olha o do André aí. Eita, bagaceira. Olha o do preto aí, ó. A placa, a placa aí, ó. Ó, 90. Tá uma pomba, mano. Tuk-tuk. Esse é que você tá no topo. Na guia lá, o Adriano na guia lá, ó. Dá um troco da rabiola aí. Dá só a ver, Adriano, na guia. Aí. Mais um. Ah, bom dia. Os tuk-tuk tá subindo, caralho. Não tem ninguém aqui. Olha aí. Eita. Talvez. Bora, 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 bora. Olha aí, ó. Tuk-tuk oficial. Ó, tá bonitão, hein, senhor? Ó, ó, ó. Ó, ó. 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 É louco, cachoeira. Tá do celular. Tá bem. Prega, eu vou levar pra cá. É.